Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda ao seu espaço. Eu sou mais uma vez Tereza Gomes e que prazer dividir o meu espaço aqui e entrar no seu espaço aí da sua casa. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer ter o privilégio de sentar aqui e bater esse papo com vocês. Você está na Rede Boas Novas há 24 anos, transmitindo Jesus 24 horas por dia. Sabe o dia que a gente vai sair do ar? Quando a trombeta ali soar e chamar a gente pro céu. Enquanto isso, a gente tá aqui. Ninguém tira a gente daqui não. Porque você aí em casa participa com a gente, entende esse nosso projeto de TV cristã, ajuda e faz com que a Boas Novas seja o que ela é hoje. Se você tá assistindo aí pela primeira vez o Espaço Feminino, a Rede Boas Novas, seja muito bem-vindo e participe com a gente. Muita sua sugestão de tema, de música, de receita pra culinária, artesanato. Enfim, continua nos ajudando a fazer um espaço feminino variado e com a sua cara, mulher aí que tá assistindo. Um grande abraço pra você que ligou a sua TV aí. Não sei aonde pelo Brasil ou pelo mundo assistindo pela internet, mas que bom poder bater esse papo com você. Saiba que você é muito especial, que você é muito amada, que o seu valor é sédio de rubis, que pode parecer que não tem ninguém que ama você, mas achar um amor maior que Deus tem aí por você e que a gente aqui também tem, não existe. Eu não entendia o amor, não conseguia exemplificar ou até chegar perto de quantificar o amor de Deus por mim, até o dia que eu tive uma filha e a Bíblia diz que o amor que mais se aproxima do que ele tem por nós é o amor que um pai, que uma mãe tem por um filho. E se é isso mesmo, meu irmão, até hoje eu acho que eu não vou conseguir quantificar, porque é um negócio muito grande. E que privilégio, então, poder ser chamada de filha de Deus, de herança do Senhor. Você é especial e não deixa ninguém te convencer do contrário. Hoje no Espaço Feminino nós vamos falar sobre o desafio de mudar os hábitos. E eu acho que eu falei com você sobre participar do espaço e não dei os contatos para você participar, né? É coisa de mulher isso, fala, pensa um monte de coisa que vai se atropelando. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Para participar do Espaço Feminino é muito fácil. O nosso site é www.boasnovas.tv O nosso e-mail é o espaçofeminino, arroba boasnovas.tv Ou se você prefere aí o WhatsApp, código 21 981510069 Código 21 981510069 E você nos encontra em praticamente todas as redes sociais, Facebook, Instagram. Temos um canal no YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficiais. Lá você encontra toda a grade de programação da Boas Novas. Esse programa vai estar lá, inclusive, daqui a pouco. Se você gostaria de indicar ele para alguém. Temos aplicativos para Android OS também. Você pode assistir, ouvir as nossas rádios. Então, não tem desculpa aí para não participar do Espaço Feminino. Eu aguardo você por lá também, que a nossa amizade, o nosso bate-papo não é só essa humorinha que a gente está aqui conversando, não, hein? Depois que o Espaço Feminino termina, a gente se encontra pelas redes sociais. Um grande abraço aí para você em qualquer lugar do Brasil que está assistindo o Espaço Feminino. Hoje, de novo, falamos sobre o desafio de mudar os hábitos. E hoje a nossa sala está florida, só lindas mulheres. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho aqui para conversar comigo. A Delange Souza, é isso? Ela é Life Coach e Executive Coach. Ai, gente, que nome bonito. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer todo mundo. Também, Fernanda Vila Nova, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vocês estão lindas hoje, gente. Todo mundo sorrindo para mim. Estou acostumada de vez em quando encontrar uns assim que eles ficam me olhando, com medo. Agora está todo mundo sorrindo. Eu estou adorando isso aqui. Mulher, né? Mulher, mas falando com mulher, está tudo certo. E na música, mas sempre convidada aí para participar no bate-papo com a gente. A Jelly Fernandes, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. Conta pra gente um pouquinho do teu ministério, de como tem sido aí essa correria da mundo musical, né? Digamos assim. É verdade, né? A gente está sempre aí, né? Onde Deus abre as portas. A gente está aí adorando a senhora. Esse é um projeto muito novo. Nosso primeiro CD. É um projeto que Deus tem na nossa vida já há algum tempo, né? Um chamado que o Senhor já tem desde novinha. Mas que o Senhor aprova, o Senhor, a promessa chegar a esse ano, né? Para a gente estar bem fresquinho. Chegou aí o nosso lançamento, o primeiro CD. Vem com tua glória. Em junho desse ano. E realmente, Deus tem feito coisas que a gente tem se surpreendido a cada dia. Tem, né? Recebido já vários testemunhos. Muita gente contando muita coisa boa desse trabalho que o Senhor tem trabalhado. E chegou na hora certa. Chegou no momento certo. Nós vamos estar aqui louvando uma música que é bem atual. O Rei está voltando. Nós temos visto aí tanta coisa acontecendo. E essa mensagem veio realmente no momento que o Senhor preparou. Então vamos conhecer o bebezinho da Jennifer. Vamos ouvir a música José. José. Do CD Vem com a Tua Glória. O espaço é todo seu. O espaço é meio que o Senhor tem. O espaço é todo meu. O espaço é todo meu. O espaço é o de Tua Glória. O espaço é todo meu. É José, parece que não cansa de sofrer No poço foi jogado, traído pelos seus Por sonhar os sonhos de Deus Foi vendido por vinte moedas de prata E como escravo foi levado a preço de nada Foi preso, acusado, sem dever Escravo, prisioneiro Mas um sonhador não deixou de ser E hoje eu posso estar contando a sua história Você é José, mas não entende agora Porque sonha, porque sonha Entenda, Deus nunca se esquece de você Espere o tempo dele, vai acontecer Tudo isso é pra você crescer Quem Deus escolhe é assim Vou fazer de tudo para ver seu fim Podem te lançar no poço ou na prisão Os sonhos de Deus não morrem, não Quem Deus escolhe é assim Vou fazer de tudo para ver seu fim Podem te lançar no poço ou na prisão Os sonhos de Deus não morrem, não Morrem, não Morrem, não E hoje eu posso estar contando a sua história Você é José, mas não entende agora Porque sonha, porque sonha Porque sonha, porque sonha E entenda, Deus nunca se esquece de você Espere o tempo dele, vai acontecer Tudo isso é pra você crescer Quem Deus escolhe é assim Vou fazer de tudo para ver seu fim Podem te lançar no poço ou na prisão Os sonhos de Deus não morrem, não Sonhos, sonhos de Deus, irmão Sonhos que nascerão no seu coração Sonhos, sonhos de Deus, meu irmão Sonhos que nascerão no seu coração Deus realizará Deus realizará Oh, 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 oh Não dá para te sonhar Quem Deus escolhe é assim Vou fazer de tudo para ver seu fim Podem te lançar no poço ou na prisão Os sonhos de Deus não morrem, não Quem Deus escolhe é assim Vou fazer de tudo para ver seu fim Podem te lançar no poço ou na prisão Os sonhos de Deus não morrem, não Oh, 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 oh Não morrem, não Estamos de volta com o Espaço Feminino Eu já começo aí com um recado especial Para você que tem criança em casa Se é vó, se é mãe, se é tia Enfim, se você aí tem uma criança em casa Você já me ouviu falar sobre o CROIS Uma co-produção da ONC Filmes Com a Rede Boas Novas Está saindo aí do forno O novo produto Missão Arpa Dá uma olhada nesse vídeo E você vai entender melhor Encontramos Meu Deus Ela mesmo E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse queiro da cabeça inteiro Ei, Théo Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou! Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Ao passo adorada De Jesus verei Com a quem amada No céu estarei Assim como nós agora, nesse tempo difícil Temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Música Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão ao Arpa, uma tentativa de ir na contramão desses desenhos que estão tão violentos e ensinando coisas tão feias para os nossos filhos. Que tal ensinar hinos da arpa? Eu acho que a gente está aí numa fase que a gente está meio esquecendo os hinos da arpa e o Missão ao Arpa está tentando resgatar isso de uma forma lúdica, com ritmos interessantes, contando uma história. Se você aí já ouviu falar do Crois, é mais ou menos parecido com a arpa, só que ao invés de ensinar hinos da arpa, nós ensinamos versículos e referências bíblicas. A gente sabe muitos versículos da Bíblia, mas as referências ninguém lembra, né? E o Crois também ensina isso. No Crois são mais de 50 minutos de musical cristã. Não é só a música, tem uma história. E está saindo do forno aí o Missão ao Arpa. Fique ligado aí na Boas Novas, aí você vai encontrar. E assim que sair do forno, a gente divulga para vocês onde você encontra. Fica aí o recado da Rede Boas Novas e do Espaço Feminino. Meninas, voltando ao nosso papo aí sobre o desafio de mudar os hábitos. Se você ligou a TV agora, estou aqui já na intimidade com a Adelange, com a Fernanda e com a... Desculpa, Jennifer, perdão. Gente, é tanta gente que passa por aqui num dia e tudo que eu aprendo. Uma hora eu aprendo e depois que eu aprendo não esqueço mais, tá, gente? Prometo. Eu acho que quando a gente começa a falar de desafio de mudar os hábitos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a definição, o que é o significado da palavra hábito, o que é um hábito. E depois eu acho que a gente pode linkar isso e definir também o que é mudança, né? Eu acho que um não pode estar desligado do outro. Sim, os hábitos, assim, a gente... Quando a pessoa tem um... Eu posso vincular a palavra hábito ao que a gente chama de... Como é que eu digo pra você? É como se fosse um comportamento repetitivo, né? O tempo todo, é um hábito, né? É um comportamento repetitivo o tempo inteiro. E já está fixo, né? Na mente do ser humano, né? Acho até que torna-se até involuntário, diria, né? A pessoa faz e chega um ponto que ela nem percebe o que ela está fazendo. É quando todo mundo já nota que é um hábito, né? Sim. É, um hábito é realmente uma ação que você repete, normalmente diariamente ou em determinada situação, que é repetida. Que normalmente por trás dele tem um gatilho, que faz com que seja sempre a mesma ação. Esse é um... Que tipo de gatilho? Um gatilho... Eu vou puxando, tá? Porque eu também sou aleiga na história. Por exemplo, o dia a dia. A gente trabalha muito desde manhã até a noite. E aí chega em casa cansada e tem... Hoje em dia ele tem aplicativo pelo celular pra gente pedir comida e tal. E aí pede comida. E aí isso, sendo todo dia, vira um hábito. O gatilho é o cansaço. Quando você chegar em casa... Primeira coisa que eu faço quando você chega em casa, qual a primeira coisa que você faz? Ah, eu deito no sofá ou eu deito na cama. Já vem um cansaço. Dali vem um gatilho e queria ser um hábito. A gente impede de mudar um hábito, né? Então, já que a gente definiu o hábito, é agora a mudança, né? Eu acho que pra gente começar o bate-papo, a gente tem que definir essas duas palavras, né? Sim, a mudança, eu acredito que a mudança é quando também o indivíduo, né? A pessoa, ela já conseguiu entender, por exemplo, assim, a clareza, a clareza da situação. Muitas vezes a pessoa não muda porque ela não conhece, não tem clareza do que ela quer, clareza da situação, clareza do foco. Segurança até, né? Segurança. Então, eu acho que complica, né, também, porque a mudança às vezes acontece em um minuto e a pessoa leva dez anos pra que aquilo aconteça. Cada um tem o seu tempo. A mudança, eu também acredito muito que vem do incômodo a mudança. Quando aquele hábito começa a ser algo que está prejudicando de alguma forma a pessoa e aí ela busca como mudar. Por exemplo, pode ser um hábito ter ciúme. Você sempre, você já está acostumada a sentir ciúme. Às vezes você nem é... Até uma zona de conforto. É uma zona de conforto o seu hábito. Então, você às vezes não está nem com ciúme, mas aquilo já era algo que você sentiria ciúme. Mas começa a incomodar no relacionamento a você porque o ciúme às vezes te aprisiona também. E eu acredito muito que a mudança vem do incômodo e o que faz com que a pessoa tenha energia pra sair da zona de conforto e mudar um hábito. Então, vamos lá. A mudança vem da hora que a gente detecta que esse hábito muitas vezes foi imperceptível, mas a partir da hora que ele se torna perceptível e se percebe que ele é errado, destrutivo de alguma moda, de algum modo, desculpa. Desculpa, gente, hoje está difícil. Desculpa. Então, a gente detectou um hábito que era uma coisa que antes a gente não detectava. Descobriu que ele não fazia bem em alguma instância da vida. Daí vem a vontade de querer fazer diferente e isso é a mudança. Isso é a mudança. Isso é o começo para a mudança. Boa observação, gostei. Porque se o hábito está na nossa zona de conforto, sair da zona de conforto demanda um tempo. Isso é o gatilho para a minha próxima pergunta. Por que é tão difícil? Uma de cada vez, por favor, tá bom, gente? Bom, se a gente tomar como ponto de vista o hábito como uma zona de conforto, para você sair de uma zona de conforto, é necessário bastante energia e um tempo. E também ver quais são os ganhos que você tem naquela zona de conforto. Por exemplo, eu pedi comida, eu poupo, eu fico descansando em vez de ir para a cozinha, fazer a comida, lavar a louça e fazer o que tem que fazer. Então, às vezes, eu tenho algum ganho com aquilo. Então, por isso é difícil a mudança. Sim, sim. Eu concordo. A mudança realmente, o tempo, leva muito tempo para a mudança, né? Só que, na realidade, a mudança, ela é muito rápida. É como se fosse um tempo que a pessoa leva a longo prazo, só que quando ela acontece, você vê que foi em um minuto. Então, é muito engraçado isso, né? É um interruptorzinho que tu... É, foi e aconteceu. Só que, às vezes, quando você vai pensar, nossa, eu perdi tanto tempo que eu levei para mudar, só que ela foi em um minuto. Né? Você passou 10 anos da sua vida para resolver o que você queria aquilo. Quando você resolveu, foi rápido. Você sabe me dizer, então, por que para algumas pessoas isso leva um minuto e para algumas isso leva 10 anos? A mudança em si, né? Porque, na realidade, o tempo é... É. Algumas pessoas também demoram mais tempo a tomar consciência do hábito que está fazendo mal. Então, que é a consciência e a diferença. Tomar atitude, né? Assim, chegar nesse ponto de chegar e tomar atitude, porque o nosso corpo, ele tende mesmo ao repouso, aquela zona de conforto. Então, assim, querer mudar, você tem que ter realmente aquele... Cara, eu preciso mudar. É o primeiro ponto. Eu acho que, assim, né? A gota d'água. Tem que ter a gota d'água, tem que ter aquele momento ali. Porque a tendência do ser humano é relaxar. Tá bom, daqui a pouco muda. Daqui a pouco muda sozinho, sei lá. E vai, toma um outro rumo e tal. A gente, sabe, tomar aquilo ali pra gente, sabe? Tem que ter realmente aquele... Lava uma força de vontade. Aquela força, aquela atitude de... Tem que ter energia, né? Pra fazer isso. Baixante energia. E aí, com tudo que a gente já faz, né? Essa energia é o que falta, eu acredito até. É o ponto de partida. Na realidade, é o ponto de partida. Quando você... Quando você entende... Aí é quando eu falo de novo da clareza. Quando você entende da clareza do que você quer, que as coisas começam a acontecer, que isso te incomoda, né? Surge de um incômodo. Aí é que você vai tendo... Vai encontrando o caminho, né? Aí você vê que quando você encontrou o caminho, você levou muito tempo. Mas foi rápido. Depois que você encontrou. Quando chegou no caminho, viu que era mais simples do que eu pensava, né? É. Às vezes até a vida fica mais leve com a mudança de hábito. Sim. Às vezes tem uma pessoa que vive... Ai, meu Deus, tô sem tempo. Tô sem energia. Porque determinados hábitos sugam bastante energia da gente. E aí algumas mudanças de hábito podem gerar uma leveza também. O que vocês pensam? Se vocês definiriam como parecido ou a mesma coisa, por exemplo, o hábito e a rotina? E se não, qual é a diferença? O hábito e a rotina... Ah, fui profunda agora. Fui profunda. Fui profunda. Consegui deixar quatro mulheres quietas. Olha isso, gente. Olha a cara dela pra mim. Tá, começou o programa, eu tô sorrindo. Olha aí agora. O que eu penso da diferença do hábito e da rotina é que a rotina, muitas vezes, ela demanda da gente obrigações também. Coisa que o hábito não é uma coisa que nós vamos criando. É a gente que criando. A rotina não. A rotina tem uma certa obrigação. Ah, tem que acordar, tem que ir pro trabalho, tem que fazer isso. O hábito são as coisas de como eu faço as coisas da minha rotina. Sim, sim. É interessante. Olha aí, ela conseguiu ser mais profunda do que eu na história dessa. Ela conseguiu. Mas aqui chegou uma pergunta pra mim, do pessoal que tá assistindo, e até antes do programa a gente lança os temas pras pessoas, né, botarem as dúvidas. É necessário mudar a rotina de vez em quando pra ajudar, inclusive, a mudar os hábitos? Se ele tiver com foco, com foco num determinado objetivo e ele já tiver traçado isso, pra ele alcançar, é necessário que ele continue. Só que, é, eu entendo que a pergunta, acho que às vezes surge porque, assim, a pessoa já tá cansado, tá desesperançoso, acredita que não vai conseguir, né, aí, aí quer mudar, né. Então, às vezes, a mudança tem que ter muito cuidado, porque a mudança pode atrapalhar, pra alcançar. Concorda. É, concordo. Perfeito, acima e baixa. Ótimo, gostei. Olha essa, gente. Pessoas que procuram mudar seus hábitos, são mais felizes? Depende, né? Depende. Depende. Se é um hábito que é prejudicial a ela ou alguém, sim, mas... Ele quer saber se ele mudar o hábito, ele fica mais feliz? Ele vai ser mais feliz. Depende do hábito mesmo. Depende do hábito, depende do que é a felicidade pra ele. É, depende. Porque o corpo também pede, né, porque se for relacionado à saúde, às vezes tá feliz pra ele, mas o corpo não tá agradecendo. Nem que dá uma ajustada. Não, ok, exatamente isso. Às vezes a gente tá até feliz ali, mas já não tá dando mais, né? Vai pro médico e tá cheio de problemas de saúde. Eu até queria ficar nessa zona de conforto aqui, mas aí tem uma hora que realmente precisa tomar uma nova geração. O corpo pede. O corpo fala, né? E a gente precisa realmente dar atenção a isso tudo aí, né? Eu achei bacana que a gente tem Life Coach e a gente tem Psicóloga. Eu queria entender a diferença do que vocês fazem pra entender depois como que vocês ajudam as pessoas relacionadas com esse tema. O coaching, na realidade, é um processo, né? Onde a gente, com algumas técnicas e estratégias, a gente consegue, a gente traça o caminho pra chegar no objetivo, né? Nosso foco maior é o objetivo da pessoa. Então, a gente vai traçando o caminho, o melhor caminho, pra gente definir e chegar no objetivo. Então, o nosso maior foco é o objetivo. Mas isso é como vocês fazem? No meu caso, através de técnicas cientificamente comprovadas, a gente trabalha com várias estratégias também, porque a gente tem uma avaliação de cenário, uma avaliação do seu comportamento, comportamental. Então, assim, por exemplo, se é voltado pra um indivíduo, pra pessoa, o Life, que é o Life Coach, a gente faz uma avaliação com você, né? Através de N situações. Como tá a sua vida hoje, onde você tá aqui, aonde você quer chegar. Então, como eu tô hoje, é onde eu quero chegar. A gente começa daí. E se for numa empresa, que é no caso o Executivo ou o Business Coach, a gente vai trabalhar realmente a avaliação do cenário como um todo, né? Empresa, o Executivo, o empresário. Então, tem toda uma avaliação aí já mais superficial, né? O Life é um pouco mais profundo. Bom, na terapia, também é um processo, mas a pessoa chega com uma determinada queixa, que pode ser aquele o ponto, como pode não ser. e não é uma... não é tão focado, assim, como um objetivo. É mais... eu vou trabalhar o campo da pessoa, a parte da família, a parte de estudo, de trabalho, e como que ela tá... como que tá evoluindo depois da queixa que ela faz. O setting terapêutico, ele é assim, através da relação terapêutica, que vai... Conversa. É, através de técnicas também, mas terapêuticas não tão pontuais quanto uma coach. Eu acho legal, é até diferenciar essas duas profissões, porque eu sinto ainda que as pessoas têm muito mania de se perguntar se não é parecido, se não é igual, e acho que a gente conseguiu mostrar, né? Sim, sim. Que são técnicas diferentes, são especialidades diferentes, é isso? Sim, é isso. A gente vai pra um break já já, bebe uma água, vê aí as perguntas que vocês têm em casa, manda pra gente, participa do nosso programa, e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Segura aí. Voltamos com Espaço Feminino, e as perguntas que vocês estão mandando aí já estão chegando aqui pra gente. Que bom saber que você continua participando, e ainda dá tempo de participar, hein? Estamos no terceiro bloco, ainda tem mais um, mande sua pergunta. O debate já deve estar acalorado aí na sala de casa, e a gente tá aqui tentando elucidar, eu acho, acho que é a melhor palavra, não é, não é, menina? Sim, sim, sem dúvida. Lembrando que hoje estamos falando sobre o desafio de mudar os hábitos, e chegaram duas perguntas pra gente. A primeira é, dizem, gente, a pergunta que chegou, tá? Vou falar aqui, pra mudar um hábito, ou seja, descobrir que esse hábito não é bacana, quero mudar. Dizem que você tem que repetir esse hábito várias vezes, e chegou o número de 21, até 21 vezes aqui pra gente. É isso mesmo, não é? Como é que funciona? Então. 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 Depende muito. Depende do hábito, né? Ele quer mudar o hábito, né? É um bom começo. É um bom começo. Então, se ele tá decidido a mudar o hábito, ele, o primeiro passo que ele tem que fazer é o quanto aquilo é importante pra ele. Porque às vezes, por exemplo, o hábito do cigarro, né? A pessoa quer parar de fumar. É um hábito difícil. É um hábito difícil, mas ele quer parar, né? Então, dentro do coach, por exemplo, a gente tem técnica pra que isso aconteça. Então, ou ele, a gente vai precisar que ele faça, a gente vai trabalhar uma técnica com que isso, vai mexer um pouco com isso. Então, às vezes, isso pode acontecer por mais algumas dez vezes. 21 vezes. Ou isso pode acontecer na hora. Aí vai depender da situação. Mas vai depender da pessoa, né? Da pessoa, do comportamento, o estado, como que ele chegou pra gente, né? Então, aí depende muito. É, no meu trabalho, o que eu acredito é na apropriação da mudança. 21 vezes ou mais, eu não tenho esse número exato. Mas a partir do momento que a pessoa se apropria dessa mudança, ela começa a ter um novo hábito. Ele tem que querer, né? E aí vai... Tudo parte do desejo dele. Eu acho que um bom exemplo aí, bem simples pra pessoa entender isso, é que você não aprende uma música ouvindo uma vez, né? Você tem que ouvir várias vezes. Você não aprende uma matéria ouvindo uma vez. Você tem que estudar. E assim é com o hábito. E a partir da hora que você quer mudar, primeiro você tem que decidir pra que você quer mudar, né? Isso. E qual o objetivo? Tipo assim, eu tô desse jeito, eu quero ser isso. E aí é uma prática diária. E aí vê também os ganhos que aquele hábito antigo que você quis mudar tinha e os ganhos que esse hábito novo, que é pra onde você quis ir, ele tem. Normalmente é o que são os ganhos maiores, é o que tem no hábito novo. Já que aquele tinha algum incômodo, era prejudicial de alguma maneira. Eu acho que esse exemplo da música e o do cigarro, eu acho que são coisas bem palpáveis, eu diria até. Porque quando a gente pensa em hábitos, é muito no campo das ideias, é muito relativo, é muito depende. Então a gente tem que procurar umas coisas bem concretas, eu acho até, pra quem tá em casa entender. Chegou mais uma pergunta, que é assim, a gente pode se tornar dependente do coach, no caso dela, e eu acho que é até válido a gente estender também pro psicólogo. Do coach, sim, né? Mas depende de quantos objetivos a pessoa tenha, né? Ela vem nos apresentando vários objetivos. Ah, eu quero isso, a pessoa tá um pouco confusa das ideias, né? Mas ele quer, vamos supor, três coisas. Ele quer ser jogador de futebol, astronauta, sei lá. Dono de um rede de crefe de cozinha. Exato. E aí, a gente tem que definir. Então, assim, a gente vai partir do primeiro ponto, né? O que a gente vai achar adequado. Não a gente, né? Mas a pessoa mesmo que vai se encontrando. E aí, a gente vai vendo o tempo, né? Se vai precisar, a gente vai, tem um tempo, né, pra isso. Aí acabou, aí aquela pessoa quer renovar, mas eu quero agora, eu tô muito feliz aqui, eu quero agora outro, alcançar outra coisa. A gente vai... Tá feliz porque tu quer mudar, né? Vai traçando, é, vai traçando. Mas a pessoa tá realizada com aquilo ali, mas às vezes a outra, o outro objetivo que ele quer é tá vinculado com o primeiro. Ah, legal. Então, ele quer dar uma continuidade no processo. Então, é bom linkar isso, né? Ser coisas parecidas. Porque se a pessoa diz que tá feliz como jogador de futebol, mas quer ter coach pra aprender a ser astronauta, tá feliz mesmo ou não tá, né? Aí a gente não tem como dizer não, né? Tem que continuar. Meu Deus. Bom, ter como tem. A pessoa ficar dependente. Mas o que se... Como a gente trabalha é que ela cria um auto-suporte. Por exemplo, no site em terapêutico, na terapia, a gente diz que é como se fosse um ensaio pra vida. Então, ela vem com as queixas, a gente vai trabalhando o que tem por trás e ela vai vivendo. Até o momento que ela já tem um auto-suporte, que ela consegue lidar com os impasses que tem na vida dela de uma forma saudável. E aí, ela não precisa mais da terapia naquele momento. Pode ser que num outro momento ela precise. Mas, assim, eu vou aprofundar mais porque é uma dúvida que me surgiu enquanto eu tava ouvindo vocês. Ora, eu ouvi vocês me falando que tanto o coach quanto o psicólogo, ninguém toma decisão por ninguém aqui. Vocês usam técnicas pras pessoas se descobrirem. Como então, se vocês usam essas técnicas pra pessoa tomar a própria decisão, como é que existe essa dependência? Tem pessoas que elas não gostam muito de tomar decisões. Então, elas criam a dependência exatamente nesse ponto. De você ajudar ela a tomar a decisão. Ah, eu vou na terapia porque tem tal decisão que eu preciso tomar e ali eu vou trabalhar. Eu só consigo tomar com ela. E a maioria das vezes ela já tomou. Ela chega só pra falar que ela vai tomar aquela decisão. Querer ter a aprovação de alguém, né? É, pode ser. É um jeito de ser dependente. Isso acontece mesmo. Só que, assim, dentro do coach, por mais que ela insista, ele insista em querer que a gente opine ou dê uma sugestão, isso não acontece. Não pode acontecer. Aí, já fugindo um pouco mais ainda nesse tema, existe, assim, eu imagino que, assim como tem uma receita, pra gente ir sempre nos negócios mais palpáveis, tem os ingredientes que são as queixas, por exemplo. E aí, tem um modo de preparo, que é o tempo que a gente tá lá conversando. Tem aquela época que vocês, faz parte do pacote, não sei se essa é a palavra, mas vocês vão entender, aquela época do desmame, é que tá lá assando no forno. Vocês estão dando as ideias, estão ajudando a pessoa a estar lá cozinhando e tal, aprendendo. Tem a hora que vocês dizem, opa, agora tá na hora de eu te desinformar e te dar pro mundo, deixar você viver. Tem um tempo pra isso ou essa dependência é porque a partir de agora, olha, você tomou sua decisão, meu trabalho terminou aqui e agora vai lidar com o mundo, entendeu? Vocês entenderam a minha pergunta? Deu pra ser clara? Deu? Deu, eu... Tentei, gente, juro que eu tentei. Sim, sim, mas dentro do processo do coaching, a gente avalia muito isso, né? Porque, assim, às vezes ele acha que ele tá pronto, a gente sabe que ele ainda não tá. A gente vai trabalhando isso até que realmente ele entenda quais são as consequências se ele tomar aquela atitude. Até porque eu acho até que uma decepção causada por esse achar e estar pronto, se descobrir e não tá pronto, pode criar um processo de dependência. Tem vários padrões aí, muitas vezes, que a gente tem que quebrar, né? Que acontece durante uma sessão. Ele, por exemplo, já acha que tá pronto, mas ele não tá, né? Aí a gente vai mostrar porque que ele não tá, as consequências, os primeiros passos ali. Então, é todo um processo mesmo pra chegar lá. É, na... Eu esqueci da terapia. Eu tô sempre perguntando pra vocês, duas, porque uma é coach, outra é psicóloga. É muito ligada a coisa. Então, é, a questão é, a pergunta era, se existe um momento durante a sessão, durante a terapia, que você tem que ensinar a pessoa, agora, a partir daqui, você tem que andar sozinho, é assim que funciona. Ou não só, vamos tratar o problema, a partir da hora que o problema foi tratado, te jogar pro mundo, assim, digamos. Sim. Na terapia, é um... é relacional. A gente sempre trabalha na relação. Então, a gente vai construindo até o ponto da pessoa ter alta, vamos dizer assim. Vão ter pessoas que vão ficar mais... Ah, não, mas eu ainda preciso que esse tempo de dependência vão ter outras pessoas que elas vão querer se dar alta. Que isso é bem parecido com um coach. E aí, a gente precisa, na relação, construir junto com a pessoa. se aquilo é o que ela quer mesmo, se ela está preparada para aquilo, se... Quais são as questões que estão fazendo? Porque, muitas vezes, ela quer parar a terapia antes, por resistência a alguma outra mudança. Então... Tá vendo onde a sessão está levando ela e está com medo do que... É, exatamente. Vem pela frente. Interessante. Agora eu vou continuando, gente, eu vou puxando, puxando, puxando. A minha pergunta é, existe, assim, uma média de tempo, mais ou menos, quanto tempo dura um tratamento? Eu não sei se é essa a palavra. O processo que a gente fala. O processo, enfim. A gente leva, em média, dependendo do caso, é o início com 10 sessões. Com 10 sessões. Então, a gente inicia com 10 sessões. Sendo que, muitas vezes, ele, na quinta sessão, ele já começa a se entender. Às vezes, na sexta, ele já quer resolver o problema. Aí, a gente é todo um alinhamento, né? Aí eu entra... Porque cada sessão tem alguma ação específica, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, às vezes, leva três sessões para a pessoa definir o objetivo. Porque ele não consegue definir. Ele quer várias situações. Ele sabe nem por que está lá, né? Sabe nem por que está lá. Aí, entra a influência de família, amigos. Aí, cada pessoa tem uma opinião. E, às vezes, a pessoa tem esse problema de se resolver. Aí, chega para o coach, ele quer que a gente resolva. Aí, por isso que demora mais um pouco. Você vira juiz, né? Ali da história. É, exatamente. Só que a gente, dentro da sessão, a gente tem todo um trabalho para explicar como que isso acontece, como que ele vai se encontrar. Ele mesmo encontra o caminho dele. É muito legal. E eu acho que a sensação, quando isso acontece, deve ser... Felicidade total. Fernanda. É, na terapia não tem um tempo mais, assim, objetivo. Dez sessões ou cinco sessões. Mas, na linha que eu exerço, que é a gestal de terapia. Mas, é lógico que num tempo de quatro sessões, que é um mês, não dá para se trabalhar muito, porque não é uma coisa tão focal, tão objetiva quanto um coach. Porque, a maioria das vezes, infelizmente, até hoje, quando a pessoa vai procurar um profissional, a coisa já está de um jeito bem difícil, né? É, está bem mais difícil a gente chegar realmente nesse ponto, né? De chegar e procurar um profissional. A gente sempre fica... Ah, não, a gente vai mudar. Acho que a gente ainda tem, também, assim, um certo preconceito, uma certa versão, né? Aquilo. A gente sempre acha que vai resolver de uma outra forma. Isso para qualquer que não precisa. Ah, isso aí, né? A gente vai para médico para tudo quanto é especialidade, né? Mas, psicólogo, a gente ainda tem aquela... E parar para pensar, gente, o cérebro é um órgão igual ao coração. É verdade, é um órgão igual ao fígado, rim, pâncreas, enfim. E deve ser tratado do mesmo jeito. A gente vai para um break e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino e, infelizmente, já é o nosso último bloco. O Papo Bom é assim. Espero que você aí tenha curtido tanto quanto a gente, mas a gente ainda tem um pouquinho de bate-papo. E, enfim, como você é em casa, o papo continuou, mesmo no break. E eu acho que é a hora da gente mostrar para as pessoas exatamente o que a gente estava conversando. Que vocês entendem a diferença entre as profissões. E aí eu queria que vocês dissessem para mim, por exemplo, quando é que você detecta que é o limite do coach e que já é a hora de procurar outro suporte ou é a hora de juntar as forças? E se a gente consegue determinar... Por exemplo, quando a gente trabalha a técnica e a gente vê que o paciente, o indivíduo, ele não tem reação. Então, ele não tem... Às vezes dificulta muito, ele não reage. Então, a gente vê que por trás daquilo ali tem muito mais coisas. Então, a gente consegue avaliar, consegue enxergar e aí já redireciona. Entendeu? Já em caminho. Eu estava dizendo também que a gente ainda tem um... Coach é uma profissão relativamente nova, digamos assim. Sim, sim, sim. Então, ainda tem muita dúvida das pessoas sobre isso. Ah, coach quer... Desculpa, eu não estou falando de ti, tá? Sim, sim. Coach quer ser psicólogo. O psicólogo não quer ser coach, não sei o quê. E tem uma rixa. Mas, na verdade, a gente trouxe dois aqui para mostrar que não existe isso e que as profissões têm que trabalhar juntas, né? Sim, sim. Paralelas. Sim, um coach é mais... Tem sua importância, né? Totalmente. É uma coisa mais focal e é mais objetivo. Isso. Tanto que chega lá e fala os seus objetivos. Quando você chega na terapia, às vezes você chega com uma queixa, a gente vai trabalhar diversas coisas antes de ir exatamente para aquela queixa. Então, muitas vezes, ah, eu preciso para mês que vem disso. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Com certeza. É, mas com certeza tem seu... tem espaço para os dois. E o legal é você, ela ter a maturidade e a responsabilidade, eu acho até bom dizer, de saber o limite dela e conseguir dizer, não, agora é a hora de entrar outro profissional. E do mesmo modo, um psicólogo, porque eu acho até que muitos psicólogos podem pensar, não, que o coach faz, eu faço, eu vou lá mandar para coach perder, ser paciente, né? Então, qual a importância, então, dessa interação? A importância é exatamente essa, assim, de saber a hora de unir os dois e a hora de que cada um vai ter o papel, assim. Não, essa pessoa, ela chega no coach, ah, eu preciso de um objetivo, não sabe nada, assim, sei lá. Então, vai para uma terapia. Ou então, chega na terapia, eu só quero isso. E aí, a gente tenta trabalhar e trabalhar e é como se estivesse batendo numa parede. Então, vai para um coach. Então, a hora de unir e a hora de cada um ter o seu espaço é na relação que a gente vai ver. E agora, eu acho, para terminar, a melhor pergunta é, quando, claro, é muito relativo, claro, enfim, como o tema é, mas existem alguns indicativos que dizem para vocês, essa pessoa está pronta para ter alta ou para ser liberada e tomar controle da vida? A indicação que a gente percebe é quando, assim, ele já passou por várias etapas, várias situações ali dentro do processo e, assim, a gente percebe que realmente ele já performou. Ele já está, eu acho que inclui um pouquinho da alta performance, da clareza. Então, assim, a gente consegue já detectar, a gente já trabalhou bastante técnica com ele, muita coisa que envolve. E aí, você consegue ver que o objetivo dele já está praticamente alcançado. Então, ele já está pronto. Sim. É bem parecido com o coach. A terapia, a gente trabalha com alto suporte e é isso. A gente vai vendo que, na vida, a pessoa já vai passando por certas situações que, anteriormente, ela ficaria no impasse, mas, dessa vez, ela foi e aí vai. E para vocês, é claro, eu sei que vocês não podem se envolver com a história do paciente, mas eu acho que deve ter um sentimentozinho, assim, quando você vê que conseguiu. Poxa, você está tanto tempo lá trabalhando com a pessoa e quando vê que deu certo, como é que vai ser? Nossa, é muita felicidade. Eu me sinto, assim, muito feliz, porque é a realização para ele, para a gente como profissional, né? Para as pessoas que estão próximas, amigos, voltam agradecendo. Poxa, há tanto tempo que eu falei e a pessoa não reagia e aí tem todo um... Eu também, eu fico bem feliz, assim. E é bom você ver no olhar do cliente a felicidade de ter mudado, de ter feito de uma forma diferente, de estar sustentando aquela forma diferente. Isso é muito gratificante. Legal. Meninas, infelizmente, a gente tem que terminar o nosso programa por aqui. Eu gostaria de agradecer a Delange, a Fernanda e a Jennifer mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Espero que vocês tenham cada vontade aqui no ano passado. As portas estão abertas, voltem sempre. Obrigada. E você que está em casa, muito obrigada. Espero que você também tenha aprendido muito com a gente. A gente aprendeu aqui e você aí em casa, que tenha gerado uma discussão saudável aí na sua casa e que possa gerar mudanças de hábitos aí saudáveis. Muito importante para você em casa também. A gente termina com música, a música O Rei Está Voltando, do CD Vem com a Tua Glória. E até o próximo Espaço Feminino. Tchau. Eu ouço rumores de guerras, o terror se espalhou nas nações, milhares enfrentam a fome, a fúria do homem, suas mais intenções. Eu vejo sinais sobre o céu, da terra o valor a gerar, cumpriu-se o falar dos profetas, o medo do ser que espalhou-se o caos. Mas enquanto esse mundo despreza a verdade, a igreja caminha em fidelidade. Se mantém suas vestes brancas, para encontrar o rei dos reis. O rei está voltando, vem nos arrebatar, o rei está voltando, ele crescerá, o rei está voltando, virá com poder, o rei está voltando, vem buscar eu e você. O rei está voltando, vem nos arrebatar, o rei está voltando, já posso sentir o rei está voltando, a tua medo está falando, te prepare, já é o rei do rei. E já vem aí Eu ouço rumores, O rei está voltando, vem nos arrebatar, o rei está voltando, vem nos arrebatar, cumpriu-se o falar dos profetas, o medo do ser que espalhou-se o caos. Mas enquanto esse mundo despreza a verdade, a igreja caminha em fidelidade. Se mantém suas vestes brancas, para encontrar o rei dos reis. O rei está voltando, vem nos arrebatar, o rei está voltando, ele crescerá, o rei está voltando, virá com poder, o rei está voltando, vem buscar eu e você. O rei está voltando, vem nos arrebatar, o rei está voltando.